Tem um estudo que foi feito e ele vem sendo feito há quatro décadas, tá? Esse estudo, ele é... ele buscou identificar com os dez maiores e melhores fundos de investimento... Head Funds, tá? Que é uma espécie de fundo de investimento multimercado aqui do Brasil, são os Head Funds no exterior. E aí ele buscou identificar, sabe o quê? De onde vinha a maior parte da rentabilidade dos Head Funds, desses fundos que são os melhores do mundo. E ele ficou... esse estudo vem sendo feito há 40 anos. E eles identificaram o quê? Que o principal, grande parte, a maior parte da rentabilidade, cerca de 86% da rentabilidade dos fundos, vem da adoção de uma estratégia de investimentos. Do fiel cumprimento da estratégia, de não ficar saindo vendo diquinha, de não sair vendo novidade, ficar olhando notícia. Não, simplesmente ter uma estratégia clara que dê resultado e seguir essa estratégia. 86%. Sendo que o timing, esse fator momento ideal, era responsável por, esse eu lembro com muita clareza, 4% da rentabilidade. Ou seja, do 100% de responsabilidade, de vários fatores sobre a tua rentabilidade, desse 100%, 4% é o timing. É o fator menos importante de todos na hora de investir. Por quê? Porque tu não consegue adivinhar. Tu sempre tá numa expectativa. E a realidade não tá nem aí pra tua expectativa, nem pra minha. Por isso que a gente tem que diversificar, se apoiar, formar uma fortaleza, me blindando das quedas e me blindando das quedas eu não perco dinheiro. Com isso eu não preciso nem ter uma super rentabilidade, pra no longo prazo eu ter uma maior rentabilidade. Por quê? Porque eu subo e não caio, subo e não caio, subo e não caio. Mas não é uma subidinha de 1%, 2%, 5% ao ano. É muito superior a isso.